Agora é pra dar água na boca, Santa Marcelina, confeitaria e padaria maravilhosa. Olha, sexta de café da manhã, aqui vem com a toalhinha, garrafa térmica, xícara, super especiais. E os pães são de dar água na boca, pães de grãos e pães recheados são tantos. Feito de peru com tomate seco, provolone com presunto cru, calabresa, torreza, um parmesão, quatro queijos, o pão de mandioquinha e tem muito mais, é tudo muito gostoso. Merece a sua visita aqui à Avenida dos Eucaliptos, 683 5535 1200 de dar água na boca. Santa Marcelina.